Ê Davi, chegou o fim do ano e os fluxos voltou Essa daqui é exclusiva, vai tocar em todos os fluxos Vai tocar no paredão pra todas as meninas Vai tocar no paredão pra todas as meninas Flexão na periquita Flexão na periquita Flexão na periquita Essa daqui eu lancei, pra elas balançar boneca O Davi Dog que manda, pra elas balançar tcheca Abre e fecha as pernas disputando com a colega Abre e fecha as pernas disputando com a colega Vai abre e fecha as pernas disputando com a colega Ê Davi, chegou o fim do ano e os fluxos voltou Essa daqui é exclusiva, vai tocar em todos os fluxos DJ Davi, vai tocar no paredão pra todas as meninas Vai tocar no paredão pra todas as meninas Flexão na periquita 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 Essa daqui eu lancei, pra elas balançar boneca O Davi Dog que manda pelas balanças checa Abre e fecha as pernas disputando com a colega Abre e fecha as pernas disputando com a colega Vai, abre e fecha as pernas disputando com a colega Vem, abre e fecha as pernas disputando com a colega Vai, boneca Abre e fecha as pernas disputando com a colega Abre e fecha as pernas disputando com a colega Tadadadada Tadadadada Tadadadadada